Pronto, isso! Oi pessoal, tudo bem? Estamos aqui de volta com o nosso vídeo do Passe Adiante. Vou ser de agradecer a todos aí que estão acompanhando nossos vídeos. Você que está chegando agora, seja bem-vindo, se inscreve aí no nosso canal, põe o joinha para a gente também, está acompanhando as outras receitas. Gente, hoje a gente vai trazer aqui para vocês um bolo, olha, delicioso, que esse bolo tanto faz para você vender, como para você fazer também na sua casa, para o aniversário, para a sobremesa do fim de semana, tenho certeza que vocês vão adorar. A gente vai fazer hoje bolo sonho de valsa. Olha, quase acabou. Esse bolo sonho de valsa, gente, existe diversos tipos de receita. Essa receita que a gente vai fazer aqui para vocês, olha, é uma receita super simples. Apesar de ter muitos itens, né? É uma receita super fácil de fazer também e fica maravilhoso. Então vamos lá, Gapã, o que a gente vai precisar para a gente fazer é o nosso bolo sonho de valsa. Vamos lá começar com a nossa farinha de trigo. Vamos precisar de 400 gramas de farinha de trigo sem fermento, tá? Vamos precisar aqui também, olha, de 300 gramas de açúcar refinado. Vamos usar 4 ovos, que um meu quebrou aqui, mas 4 ovos. Vamos colocar também 10 gramas de fermento em pó, tá? A marca que vocês queiram. Vamos colocar também 50 gramas de chocolate em pó. Esse daqui é 50% de cacau, tá, gente? A gente sugere que você use o chocolate. Evite usar o achocolatado, até porque o achocolatado tem açúcar, então ele pode interferir um pouco na sua massa, tá? Vamos colocar também 30 ml de óleo. O óleo pode ser de soja, de canola, de milho, do que você tiver aí, tá bom? E vamos colocar também 200 ml de leite. O nosso leite aqui a gente vai dar uma mornadinha, ou também o leite pode ser em temperatura ambiente, tá? Então é entre morno e temperatura ambiente, tá bom? Isso aqui é a nossa massa do bolo perfeita. Então vamos lá para o nosso recheio. Então aqui é o nosso recheio e nós temos aqui uma lata de leite condensado, ou 380 gramas de leite condensado, daquele que a gente mesmo já ensinou vocês a fazer. Vou deixar aqui na descrição do vídeo, vocês darem uma olhadinha lá, tá? 380 gramas de leite condensado. Vamos usar também 300 gramas de creme de leite, tá? Daqueles de caixinha, sem suor de preferência. Vamos colocar aqui também, olha, 30 gramas de manteiga ou margarina, tá? Se você tiver aí a manteiga, pode usar manteiga também, tá? 30 gramas de manteiga ou margarina, 2 gemas, tá? Vamos colocar também cerca... Isso aqui eu vou colocar em medidas assim de colheres, porque aqui eu coloco uma colher de sopa bem rasa, tá? De amido de milho, tá? Mas aqui dá 10 a 12 gramas de amido de milho, tá bom? Vamos colocar também 200 ml de leite. E esse daqui que é o nosso uau, uau. Esse daqui é o nosso xerém. Esse xerém, gente, ele é a castanha de caju picado, tá? Então você... Existe alguns lugares aí que você encontra ele já picado ou você coloca no seu triturador e dá uma trituradinha nele, tá bom? Aqui a gente tá usando 50 gramas aqui. Na realidade, eu tô usando 50 gramas de xerém, tá bom? Perfeito? Isso é o nosso recheio. Aí agora aqui nós viemos aqui pra nossa cobertura. Que a cobertura nós vamos colocar aqui, olha, de duas formas. A gente vai colocar o chantilly, que é... Esse chantilly aqui eu vou estar usando um chantilly em pó, tá? Esse chantilly a gente já sugeriu pra vocês estarem usando. É um chantilly muito gostoso. É um chantilly de marca Topping. Você encontra em qualquer confeitaria aí. Lojas de... Bombonier, enfim. Pessoas que vendem produtos pra padaria e confeitaria. É 100 gramas de chantilly do Topping. 200 ml de leite bem gelado, tá? Depois que a gente acabar de falar aqui, a gente vai colocar ele no freezer e deixar ele gelar bem pra gente bater. Porque é a última coisa que a gente vai fazer. Então são 100 gramas de chantilly Topping. 200 ml de leite. Vamos colocar aqui também, olha, 50 gramas de creme de leite. Vamos usar também 100 gramas de chocolate, tá? Isso daqui eu estou usando chocolate ao leite. E aqui, lógico, a gente vai usar o nosso sonho de valsa. Sonho de valsa, você pode estar usando também o sonho de valsa. Você pode usar a marca do chocolate aí que você queira, tá? A gente vai colocar isso aqui pra ficar mais... Mais chique mesmo a cobertura do nosso bolo. Eu vou colocar nessa forma aqui, olha, de 24 centímetros de diâmetro por 7 de fundo, tá? Então ela é bem funda, então ela vai ficar chique. Dependendo do tamanho do bolo que você fizer, você pode fazer até 3, que é 2 camadas no seu bolo, tá bom? Então, perfeito. Só isso? Sobe isso. Uau! Chega, né? É muitos itens, porém o bolo é super simples de fazer. Primeiramente o que a gente vai fazer, gente, vamos colocar aqui pra bater os nossos ovos, né? O aqui, ó, todinho. Vamos colocar os ovos e o nosso açúcar, que nós vamos colocar aqui pra bater. E a gente vai deixar ele batendo aqui bastante, até porque eu sempre sugiro pra vocês, quanto mais você bater, menos cheiro de ovo ele fica. Então aqui entre 20 minutos e meia hora eu tô deixando bater, tá certo? Então aqui nós vamos deixar bater. Enquanto tá batendo aqui, nós vamos levar esses itens aqui. Vem cá, amor, por favor. A gente vai tirar somente o xerém de lado e nós vamos levar todos esses itens no liquidificador e vamos levar pra bater. Vamos bater ele todinho e vamos levar ele pra engrossar, tá? Então eu vou mostrar o processo que é fácil também, né? É só colocar no liquidificador, né? O nosso creme de leite, leite moça, a nossa margarina, a gema, o nosso amido e o leite. Vamos bater, coloca ele pra engrossar. Quando você acabar de bater, aí você pode colocar já o seu xerém pra ele engrossar junto com o seu creme, tá bom? Então eu vou bater, vou deixar o creme pronto e já mostro pra vocês o resultado, tá? Vamos lá! Prontinho! Isso! Aí, ó, já batemos bastante. Olha como que fica esse creme maravilhoso. Então, enquanto isso aqui, a gente vai fazer o seguinte. Eu vou deixar ele bater na velocidade mínima aqui, olha, tá? Pra que a gente possa estar colocando aqui, olha, o nosso óleo. Com a batedeira ligada, a gente vai colocar o nosso óleo. Vamos colocar também o nosso leite. Ó, o nosso leite eu deixei que ter a pena de gente, tá? E se quiser dar uma amornadinha nele também, não tem problema. Pode amornar. Aí vamos deixar ele aqui, só dar uma leve incorporadinha na pontinha. Aí, ó, já deu uma incorporadinha. É coisinha mínima, tá? Uns dois minutinhos somente mesmo pra incorporar o leite aqui, olha. Tá? Vamos tirar aqui o nosso batedor e a travessinha aqui do nosso abatedeiro. Então vamos tirar daqui. E agora a gente coloca aqui o restante dos ingredientes. Enquanto estava batendo, eu já levei ao fogo aqui o nosso xerenzinho, né? O nosso recheio. E aí a gente fez esse recheio que ficou, olha, maravilhoso, tá vendo? Então pra que ele não crie aquela nata por cima, a gente coloca ele, um papel filme em cima, tá? E você cola ele no seu creme pra ele não criar aquela nata. Que isso daí também não fica legal no nosso recheio, tá certo? Vamos deixar aqui. Agora a gente vai deixar ele aqui pra esfriar. E também untei a nossa forma com margarina. E também passei chocolate nela, tá? Pra que não fique esbranquiçado o nosso chocolate. Nosso bolo de chocolate é interessante. Quando você for fazer um bolo de chocolate, você colocar untado com margarina ou manteiga. E você jogar o chocolate pra ele não ficar esbranquiçado, tá bem? Agora aqui a gente vai fazer o quê? Vamos colocar aqui o nosso trigo peneirado, tá? Em duas partes aqui, ó. A gente vai colocar uma parte. Vamos colocar aqui um pouquinho do nosso chocolate em pó. Tá? E vamos peneirar aqui, ó. Isso. Agora aqui a gente, novamente, vamos dando uma leve mexida nele aqui, ó. De baixo pra cima. Não é preciso bater. Pra que a nossa massa não perca o nosso volume, ó. A questão da forma, gente, como eu falei pra vocês, também é um porém, tá? Essa daqui é uma forma redonda, funda. Mas você pode estar fazendo retangular, o que você tiver aí, tá bom? Ó. Beleza? Demos uma boa mexida aqui. Enquanto isso, ó, ela tá incorporando. A gente vai agregar agora o nosso fermento, ó. E aí a gente acaba de misturar. Aqui, ó. Incorporamos, ó. Mexemos bem, ó. Como ficou a massa bem cremosa. Então, vamos tirar aqui o nosso batedor. E aqui, isso. E agora aqui a gente vai colocar na nossa... Na nossa forma, tá? E nós vamos levar ele pra assar numa temperatura, gente, olha, de 180 graus. Aproximadamente, uns 40, 50 minutos, tá? Lógico que vai depender um pouquinho do seu forno, tá bom? Porque o bolo de chocolate, normalmente, ele demora um pouquinho mais pra assar do que o bolo branco, tá certo? Então, coisa de 10 a 15 minutos a mais. Então, a gente mede aí, mais ou menos, entre 40 e 50 minutos, tá certo? Então, acabar de colocar aqui. Raspar tudinho. E, perfeito, ó. Agora aqui a gente dá uma batidinha. Formou, beleza. Então, forninho. 180 graus, 40, 50 minutos. Depois eu volto pra vocês no estado final, tá? Aguenta aí. Prontinho? Isso aí, ó. A minha linda tá mostrando pra vocês o nosso bolo, como que ficou. Já coloquei ele aqui de bundinha pra cima. Então, aqui, olha, já fiz os cortes dele. Eu fiz três cortes nele, tá? Na realidade, dois cortes, né? Dividimos ele em três partes. Então, agora aqui a gente vai fazer o seguinte. Vou mostrar pra vocês como é que a gente vai fazer o nosso chantilly, tá? Esse chantilly, gente, é muito bom, né? Como a gente já falou pra vocês. Ele tem diversas ocupações dele. Você pode colocar cobertura, recheio. Ele é muito bom mesmo pra qualquer tipo de confeitagem que você for fazer. O chantilly da Top é muito bom. Então, aqui a gente vai fazer o seguinte. Vamos colocar o nosso copo de gelo, né? Que, na realidade, o nosso gelo é o nosso leite. Bem gelado. Dá pra ver, amor? Aqui tá, olha, bem uns gruminhos de gelo, tá? Tem que tá bem gelado mesmo, tá? Então, aqui a gente vai colocar na nossa batedeira. Vamos colocar aqui o nosso pó, né? Que é o nosso pó do chantilly. Vamos dar uma mexidinha aqui, ó. Eita, ó. Ó, é um cheiro maravilhoso. Ele é muito bom. Não precisa agregar mais nada. Nem sabor, nem açúcar, nem nada, ó. Tá? Então, agora aqui nós vamos bater ele, ó. Aproximadamente uns 5 minutinhos. É o tempo dele incorporar bem, tá? Olha lá. Perfeito. Aí, ó. Já batemos aqui o nosso chantilly. É rapidinho, gente. É ligeiro, ó. Deixa eu pôr aqui, amor. Olha só como que é que fica a textura desse chantilly, ó. Fica firminho, olha. É maravilhoso, tá? E dá pra você usar ele um bom tempo. E ele rende muito. Deixa eu pôr pra cá. Aqui, ó. Tá vendo, ó. Como é que ele rende, ó. Dá pra você confeitar um bolo aí, ó. Tranquilo aí, viu? Então, a gente vai fazer o seguinte, olha. Vamos tirar aquele nosso amido pra cá. Sua, fique quietinha. Aí, agora aqui, a gente vai fazer o seguinte, olha. Eu vou colocar num pratinho de isopor, tá? Mas você pode estar dispondo aí do pratinho que você queira. Eu vou ter aqui, olha, uma bailarina, que um grande amigo meu fez pra mim. Quer dizer, é uma bailarina, né? Que não é que dança, não, tá? Bailarina isso aqui, gente, olha. Isso aqui serve pra você confeitar bolo. Isso aqui existe em diversas lojas aí no mercado. Então, você encontra diversos modelos também. Ou aí, se você for um cara muito bom, você faz aí da sua casa ou é só você arrumar um rolamento, né? E fazer aí um eixo que, com certeza, você vai fazer certinho. Então, vamos lá agora por partes, amor, ó. Primeiramente, vamos colocar aqui um pouquinho de chantilly aqui, olha. No fundo da nossa bailarina e vamos fixar o nosso prato nele, ó. Tá? Então, colocamos aqui. Perfeito. Então, agora aqui a gente vem com a parte do nosso bolo, ó. Tá bom? Maravilhoso. Tá bom? Vamos centralizar. É que essa bailarina aqui, ela é boa pra outra mesa. Essa mesa aqui é muito alta. Mas dá pra fazer. Beleza? Já. Aqui agora a gente vai fazer o seguinte, olha. Eu coloquei quatro colheres de leite condensado, gente, olha, numa vasilha. Mas isso daqui, olha, é só uma opção. Você pode estar colocando com leite somente. Tem alguns amigos aí que colocam refrigerante. Aí é muito gosto de cada um, tá bom? A gente vai molhar. Vou colocar quatro colheres de leite condensado e 250 ml de leite, ó, tá? Então, aqui a gente vai afinar esse nosso leite condensado pra que nós possamos molhar o nosso bolo. É só você dar uma leve afinadinha nele, ó, tá? Só pra ele incorporar um pouquinho, né, o sabor aqui no seu leite. Mas se você quiser também, pode colocar o que você queira aí, tá? Somente o leite. Tem alguns amigos que colocam refrigerante, enfim. Tá bom? Perfeito. Aí a gente vem aqui com um pincelzinho. E você, olha, dá aquela molhadinha aqui, ó, ligeira. Só uma regadinha mesmo. Pra gente não deixar totalmente o nosso bolo sem molhar, certo? Então, agora aqui a gente vai pegar o nosso recheio. Que está já bem frio. Vamos tirar aqui a nossa... Deixa eu colocar cá, amor, né? Dá pra ver, ó, certo? Ó, como é que ele ficou? Ficou uma pastinha, gente. Olha, fica maravilhoso, um cremoso, ó. Olha, que delícia. Então, agora aqui você vai dividir. Vamos dividir aqui o nosso recheio em duas partes. Para a gente colocar aqui nesse e o outro para nós colocarmos na outra parte. Aí o recheio, logicamente, vai muito do seu gosto. Se você quiser colocar uma parte só e colocar todo, aí é muito do seu gosto, tá bom? Ó, a gente sempre deixa aqui um saltadinho mais para as laterais para quando nós colocarmos ele vá para as beiradas, tá? Não deixar muito o recheio na beirada para quando você colocar ele não ir para fora, tá? Então, vamos colocar aqui a nossa outra parte. Colocar por cima. E aqui no centro a gente dá uma leve apertada, ó. Com isso, o recheio que estava lá, ó, ele vem para frente, ó. E com o peso ele vai chegando, certo? Tá bom? A mesma coisa. Vamos regar ele aqui, dando uma molhadinha. Ó, perfeito. Isso aí, ó. A gente molhou bem já. Bem molhadinho. E agora aqui a gente coloca o restante do nosso recheio. Perfeito. Joia. Isso daqui é lógico que fica rápido que eu perfeitei. Então, aqui a gente vai fazer o seguinte agora, ó, gente. Olha, no finalzinho, onde a gente vai cobrir ele. A gente vai molhar ele aqui, ó, tá? Então, aqui a gente vem e molha do mesmo jeitinho, né? Que você já molhamos os outros. Molhamos bastante também. Vamos deixar ali, espocinho ali. E aqui, olha, a gente já vai pegar e colocar a nossa cobertura do nosso bolo. Sempre apertando no centro, né, ó. Para que ele vá para as laterais. Então, agora aqui é só a gente ajeitar. Ou com a sua colher ou com a sua espátula. Na realidade, eu tenho aqui uma régua de bolo, tá? Que eu costumo usar para fazer qualquer tipo de confeito aí. Então, se você não tiver a régua, você pode usar a lateral de uma faca. Enfim, o que você tiver aí, tá bom? Então, aqui a gente dá só uma alinhadinha. Perfeito. Jóia? Perfeito. Então, agora aqui a gente vai fazer a cobertura do nosso bolo. Vamos pegar o nosso chantilly. Deixa eu pôr para cá, mano. E aqui você vai pôr o seu chantilly sem dó, tá bom? Então, vamos lá. Vamos cobrir o nosso bolo todinho com o nosso chantilly. Aí, ó. Perfeito. Jóia, ó. Somente mesmo para a gente dar uma alinhadinha no nosso bolo, né, olha. Para ficar mais fácil para a gente poder confeitar, ó. Tá bom? Então, deixamos ele aqui, ó, lisinho. Perfeito. Então, agora aqui a gente vai fazer o que a gente quer. A gente vai derreter, logicamente, o seu chocolate, que é esse aqui, o seu ganache de chocolate, olha. Derretir. Então, aqui a gente vai fazer uma leve, um leve confeitinho. Vamos pegar um sapinho. Ou um sapo de confeitar, tá? O sapinho que você tiver aí disponível mesmo. Até o saquinho de leite mesmo já dá. A gente vai fazer aqui uma pochetezinha aqui nela. E vamos colocar o nosso chocolate. Colocamos aqui o nosso chocolate. Vamos colocar aqui. Vamos fazer um leve biquinho aqui, olha. Numa extremidade dele. Vamos torcer para ela não vir para trás. Aqui. E vamos fazer um cortezinho aqui, olha. Então, aqui, olha. A gente vai fazer o seguinte. Nós vamos deixar o nosso chocolate escorrer pelas laterais, tá bom? Então, aqui, olha. Fazendo dessa forma aqui, olha. Vamos pôr desse lado de cá, amor. Desse jeitinho aqui, olha. Vamos deixar ele descer aí, olha. Deixa eu escorrer no continho, amor. Aqui. Aqui o nosso beiradinha. Vamos pegar aqui a nossa espátula e, olha, vamos fazer essa linhadinha aqui, olha. Só na lateral, tá? Para ele ficar aqui mescladinho e ficar uma abinha, olha. Perfeito? Joinha. Então, agora aqui a gente vai fazer o quê? Vamos fazer um finalzinho aí, olha. Cobrindo o nosso bolo com os nossos bombons, olha. Você pica o seu bombom, você coloca aí a quantidade que vocês queiram, tá? Aí, olha. Beleza? Joia. Aí, olha. Já acabamos de cobrir. Aí, a quantidade, tá? Vocês aqui vão determinar, tá bom? Então, com o restante do nosso chocolatinho aqui, olha. Você vai fazer só um, olha. Uma pequena confeitagemzinha aí, olha. Se você quiser colocar cereja também. Bom, aí vai muito do seu ou a graça, tá bom? Então, aqui, só para a gente desperdiçar no nosso chocolatinho, olha. Então, você imagina isso aqui, né? Então, agora aí, gente, olha só a delícia que isso aqui está. Você imagina, né? Então, logicamente, a gente vai deixar ele aqui gelar um pouquinho. Coisinha aí de mais ou menos uns 20 minutos, meia hora, tá? É o suficiente mesmo para a gente poder cortar. E a minha linda maravilhosa esposa dizer como é que tá, né? Tá bom? Então, agora aguenta aí rapidinho. Pronto, isso. Aí, gente, o Gabriel está mostrando para vocês como que ficou o resultado final do nosso bolo Sonho de Vals. É lógico, como a gente já deu a sugestão para vocês. Vocês podem estar colocando mais bombons aí e você vai fazer aí o enfeite que você queira, tá bom? Então, eu vou saber se está gostoso, né? Vem cá, minha fruta. Por favor, já traga, só que é a hora de travar. Então, vamos lá, queridona. Vamos partir aqui uma fetinha, né? Já deixamos aqui na nossa geladeira lá um período. Ficou um tempinho lá para ele gelar. Então, aqui, vamos tirar aqui uma fetinha só. Só um pedacinho, meu amor. Pedaçinho. Aqui, eu vou pegar aqui. E vamos ver. Então, minha flor, por favor, deixa eu até virar para cá. Olha isso. Olha isso. É um pedacinho só, viu? Nossa, meu Deus. Nos diga, minha flor, como é que faz? Olha que fofinho. Nossa, cheia a boca d'água agora. Delícia, né? Maravilhoso. Obrigado, amor. Vamos acabar. Agora vai mesmo, né? Esse aí você vai ver umas calorinhas. Gente, olha, não tem nem o que dizer mesmo. Olha, só vou deixar aqui mesmo, desse lado aqui, para o Gabriel mostrar para vocês como que ficou isso aí. Porque, olha, realmente não tem para ninguém. Realmente é só você fazer para você ver. Olha, a gente gostaria de agradecer a todos aí que têm acompanhado nossos vídeos. Você que chegou agora, seja bem-vindo, né? Se inscreve no nosso canal, põe o joinha para a gente também, tá? Acompanhe as nossas receitas. A senhora campainha para quando a gente colocar uma receita nova, você estará recebendo em primeira mão, tá certo? Gente, a gente passa para o senhor também, esquece de se interessar, mas vamos a gente ajudar vocês, ajudar a gente. Beijo, muito obrigado. Continue passando adiante e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.